A boca é de limpa! 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 A boca é la conversación! A boca é de limpa! 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 Por exemplo, Decirme o primeiro mandamento. O primeiro mandamento De la lei Miguel Sobre todas as coisas A Deus amará. Uau! O primeiro mandamento De a lei de Miguel Não é amarar sobre todas as coisas. Este ano que aí eleceu O dará-se a Miguel Sobre todas as coisas. Vem, a ver como se joga O terceiro mandamento. O terceiro mandamento De a lei Miguel Santi, Santi, Santi Santificará Cuanto bem! O terceiro mandamento De a lei de Miguel Não é Santi, Santi, Santi Santificará a fielda. A fielda é a sandra. Santi, Deus sabrá De o que será con esta casa. O primeiro mandamento De a lei de Miguel Agora, o segundo mandamento Segundo mandamento De a lei de Miguel Não dirás en vano O nome de Deus Agora sim, está mal! Tem que tocar o idioma. O segundo mandamento De a lei de Miguel Não dirás O nome de Deus em vano Não vai ao ayuntamento Em busca de Miguel Que me diga Que me diga Que sí E depois é Que me diga Que sí E depois é Que me diga Eu, 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 eu No tem mais que no aplauso final Em cada boca Dejo Mi coração Acabou mi poder A comunidade, a comunidade, a blanca paloma de gó, carregada de arroz de salsón de carnaval. Muito obrigado por ter venido um dia tão importante na vida de outros menores. Que não se esqueça de beber muito para a semana santa. E aí tem que comer pescado. Esa é a dieta que tem feito a Donnie e fixar-se que o corpo se tem que dar. Eu não sei o modelo que tem sacado, todo mundo metiéndose com rata confecada. Donnie, eu te dou a dora, abuela. Siga, siga, te estás comendo, abuela. Sandra, a ti também te dou a dora, abuela. Tu tranquila que quando te vayas de cordejar, o povo de cultura te recordará como se te recuerda o povo correto da educação. Por exemplo, como a casa da piedra, por seu reumbre, por sua anchura, por sua amplitude, por suas dimensões e, sobre todo, por seu bem-homem. Eu quero fazer o último chamamento. A toda essa gente que não há podido hoje entrar aqui, que não se despedem que o lunes de sacar a entrada, que o viernes outra vez estaremos aqui. Atenção! 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 E o Espírito Santo, a ver A Santíssima Trinidade Um risado, um aplauso e um carnaval A Santíssima Trinidade